O Júnior, olha o trabalho depois de pronto. Está vendo aí? Está lavando ainda. Esse é o meu patrão, os carecas filha da puta. Tem um piroca bem grande aqui. Aí, olha. Fiz esses... Fiz esses piroca não, mano. Fiz esses piroca. Os outros vão ver. Tomando o cu. Mas que estou pagando, não. Está vendo aí? Fizendo isso tudo ontem. Olha, quando você viu aí, só tinha um grelo. Fiz um degrau aqui. Está vendo? Fiz duas elevações. Aí, olha. Fizemos isso tudo um dia. Está maneiro para o caralho. Está vendo? Aí, fizemos um... Isso aí que é o Fireplace. Está vendo? Eu só vou pôr madeira aí agora, lenha aí dentro. Faz fogueira. Fiz uns murinhos ontem. Está vendo? Vou pôr para o Brasil. O barco está aqui. Está aqui. Está aqui. Fazendo um buraco aí para quebrar. Fazer fogueira, todo o mal. Esse buraco vai fazer fogueira, todo o mal. Aí, está vendo? Não sei se você vai ter uma ideia agora. Está vendo? Olha, olha. Como é que estava. Como é que já estava. Está vendo aí? Ficou maneiro para caralho. Isso aqui é o que a gente faz muito. Isso aí é essas cozinhas que elas gostam de fazer lá de fora. Está vendo? Tchau, tchau.